Ricardo Nunes e Guilherme Boulos arregaram de um debate comigo que aconteceria na USP e teria cobertura da Folha de São Paulo nesse dia 4 de dezembro. A pré-campanha mal começou, mas esses pré-candidatos já estão mostrando o jogo de dobradinha que eles querem fazer. Os dois somem do debate, os dois estão em primeiro nas pesquisas para a Prefeitura de São Paulo, o jogo fica jogado, Guilherme Boulos garante a sua vaga no segundo turno, Ricardo Nunes garante sua vaga no segundo turno, porque não querem dar margem para serem expostos nas suas hipocrisias, para serem expostos nas suas posições extremamente impopulares, não preciso nem falar sobre todo o passado de Guilherme Boulos, aliás, preciso falar sim, porque ele lançando peças de propaganda para parecer moderado agora com o marqueteiro, vende na televisão e vai utilizar o tempo de televisão do PT, que é gigantesco, para se colocar como um sujeito moderado. Ele vai esconder com certeza que já teve que ser detido pela polícia por interditar a via pública colocando fogo em pneu, vai com certeza esconder aquela entrevista em que ele coloca, olha, o que são algumas vidraças quebradas aqui na Fiesp, que eu, meu movimento, quebraram aqui frente ao que eles fazem com a gente. Algumas vidraças quebradas na Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Você não vai com certeza esconder, e eu vou pedir para o editor colocar, a imagem dele invadindo o ministério durante o governo Temer, invadindo o ministério para atacar, vandalizar, promover o terror contra os parlamentares, os ministros e o governo que estavam aprovando o fim da obrigatoriedade do imposto sindical e responsabilidade fiscal com a PEC do teto. Ou seja, enquanto o parlamento e o governo, naquela época, estavam tentando, primeiro, proteger as contras públicas, proteger o nosso dinheiro, garantir que o governo não tivesse o direito, governo, nos próximos 10, 20 anos, não tivesse o direito de gastar o nosso dinheiro e nos endividar e endividar os nossos filhos, endividar os nossos netos, enquanto também estavam trabalhando para que o trabalhador tivesse o direito de escolher se financiar o seu sindicato ou não, estava lá Guilherme Boulos com seu movimento, linha auxiliar do PT, destruindo o ministério. E aí, nesse caso, não teve nenhuma punição por parte do Supremo Tribunal Federal, não teve nenhuma prisão, não foi declarado ato antidemocrático, foi considerado uma manifestação democrática como qualquer outra, como na época, por exemplo, em que o MST invadiu o Supremo Tribunal Federal. Esse tipo de coisa, com certeza, Guilherme Boulos não quer que seja exposta nos debates, que eu vou fazer questão de, na televisão, se o Boulos quiser faltar em debate porque está em primeiro lugar e acha que não precisa de nada e acha que não vai precisar se defender, eu vou fazer questão, mesmo questionando outro pré-candidato, ou na época da eleição outro candidato, ou questionar sobre a opinião, sobre todos esses fatos em relação a Guilherme Boulos, todo o seu passado de extremista, de invasor de propriedades. Eu vou continuar esse vídeo logo depois que vocês se inscreverem aí no canal, que vocês caram no sininho para receber as notificações, deixaram o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque já era para a gente ter um debate marcado aí dia 4 de dezembro, mas eles arregaram, essa é uma notícia que vai, com certeza, repercutir pouquíssimo na imprensa, porque não interessa nem ao prefeito Ricardo Nunes, nem a Guilherme Boulos que essa notícia se espalhe, então é importante que vocês espalhem essa mensagem que eles estão fazendo uma jogadinha casada. Guilherme Boulos e Ricardo Nunes querem inviabilizar os debates para a Prefeitura de São Paulo, combinando de não participar, e se você quiser me ajudar, tem aí, vou deixar o link na descrição do formulário do nosso projeto Muda São Paulo, se você quiser que eu vá até o seu bairro, mostre os problemas do seu bairro, da sua comunidade, organizar um evento para eu ouvir as pessoas, as demandas, os problemas, a gente pensar em soluções junto, vai estar aí o formulário para você preencher na descrição, e também, né, para o nosso próximo evento aí que deve acontecer muito em breve, dia 27 de novembro, teremos evento aí na região da subprefeitura do Butantã e de Pinheiros, o link também vai estar logo abaixo, Muda SP 279, para você poder participar, se inscrever, e a gente debater a cidade e os problemas do seu bairro, da sua comunidade. Bom, Ricardo Nunes, sem dúvida nenhuma, eu também apontaria no debate, né, do porquê diabos no meio da maior crise da cidade, né, nos últimos, vamos lá, 20, 30 anos, né, com um apagão, com milhões, milhões de pessoas sem energia elétrica, um comércio, né, perdendo prejuízos, né, milionários, né, com as casas, do pessoal desesperado indo carregar o celular no shopping, né, não tendo condições de trabalhar, não tendo condições de tomar banho quente, não tendo condições de cozinhar, então, assim, caótico, onde é que estava o prefeito? Estava no centro de operações, né, para tomar conta da defesa civil da cidade, para tirar a árvore? Estava cumprindo a sua meta de aterrar fio? Não, a própria prefeitura admite que não cumpriu a sua própria meta, ou seja, o sujeito já estipula uma meta para si próprio, e na própria meta que ele estipula para si próprio, ele não cumpre, vai lá, não conseguiu aterrar os fios, está aí o desastre que a gente viveu e continua vivendo, 15 mil pedidos de poda de árvore ignorados pela prefeitura na ouvidoria, o sujeito gasta aí bilhões em exaladoria e sabe, sei lá, onde é que vai parar esse dinheiro, né, onda de calor na cidade de São Paulo, o que o prefeito faz? Compra boné, compra boné, e compra boné pelo dobro do preço, quer comprar água? Compra água pelo triplo do preço, mas como é que o sujeito tem essa capacidade? Se você for no supermercado, você nem precisa ser poder público, se você for no supermercado, você consegue comprar uma água mais barata, se você for em qualquer loja, no centro da cidade, se você não for assaltado, furtado, pego pelo fluxo da Cacolândia, você consegue comprar um boné mais barato, agora o poder público que poderia comprar muito mais barato, porque vai comprar num volume gigantesco, compra o mais caro, como é que ele consegue? Qual que é a habilidade, qual que é a mágica que ele faz para ter essa capacidade de comprar coisa mais cara quando qualquer cidadão comum que não tem a máquina da prefeitura, que é a terceira mais poderosa do país, essa prefeitura tem um orçamento maior do que os outros estados inteiros, E aí, o que a gente vê? A gente vê o sujeito que não tem a capacidade de tapar um buraco, porque não conversa com a Sabese, eu vou fazer o recapiamento dessa rua aqui, e vai ser um recapiamento de qualidade, não esse lixo de asfalto que está sendo jogado aí pela prefeitura. O que deveria ser feito? Primeiro tem uma licitação da empresa ter o dever de cuidar daquela rua, não pagar por volume de asfalto, porque aí o que interessa para ela é jogar asfalto, não interessa cuidar da rua, não interessa que esteja bem recapiado, não. Não faz o mínimo e ainda vem com uma proposta, não. Então vamos criar uma taxa, que excelente ideia, temos 35 bilhões de reais em caixa na prefeitura, e qual que é a solução do prefeito para acabar com o apagão? Vamos aterrar os fios com uma nova taxa, mas não tem dinheiro para isso? A própria prefeitura disse que o custo é 20 bi, se tem 35 bi em caixa, eu uso os 20 bi para aterrar fio. Então, arregaram do debate porque sabem que não tem como responder esses questionamentos, não querem que seja exposta para a cara de toda a população paulistana, todos assim, primeiro. Guilherme Boulos, está falando aí que agora está preocupado com segurança, está defendendo, chegando até a defender a internação compulsória, mas espera aí, você não sempre foi contra? E o Brasil 247 ficou me chamando de higienista por defender a internação compulsória? Está falando que agora está preocupado com segurança pública, tem grupo de trabalho para pensar em segurança pública, desde quando o PSOL ou você, Guilherme Boulos, se preocupa com segurança pública? Nem votou no meu projeto de aumento de pena para furto e roubo e receptação, e por covardia, por covardia, para não botar digital, porque eu sei que se você votasse, Guilherme Boulos, você votaria contra o projeto, e você sabe que pegaria mal, sabe que a população da cidade de São Paulo quer endurecer as leis penais, sim, se omitiu, covarde, assim como está fugindo de debate covarde, que já não é a primeira vez que o Guilherme Boulos pode ir de debate comigo, duas vezes já a CNN quis organizar debate entre mim e o Guilherme Boulos, e o Boulos, ó, some, desaparece, pois se faltarem em debate, eu faço questão de ir no debate na televisão, nem que seja sozinho para debater com a cadeira vazia, para expor a covardia e a hipocrisia de tanto Guilherme Boulos, que seria o pior pesadelo da cidade de São Paulo, como o Ricardo Nunes, que está sendo o pesadelo hoje da cidade de São Paulo. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.